Fala, amigos do meu canal do YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana e eu moro na região de Capellino, né, Gerais? Pessoal, hoje eu quero falar pra vocês dessa maravilha que tá aqui nesse vidro, ó. É um óleo, pessoal. Como vocês podem ver, é um óleo, ó. É óleo essencial resina de copaíba. Ó, pessoal, eu vou tá falando dos efeitos medicinais dele pra que ele serve. Fortalece o cabelo, a pele e as unhas. Controla a oleosidade na pele e nos cabelos. É bom contra hemorroida, inflamação na garganta e nos genitais. Além disso, fazer massagem com óleo de copaíba. Ajuda a combater rematismo, dores musculares e gota. Quando aplicado na pele, ele ajuda a aliviar dermatite, urticárias, pissorias, herpes, acnes, feridas e leitmaniose. Picadas de inseto e de cobra. Ele ainda auxilia na eliminação e redução de cicatriz. Ele é bom contra celulite, estria, mancha na pele. E estanca sangue. Ele é bom contra estanca hemorragias, como eu falei. E ele ainda hidrata e dá maciez a pele. Além de regenerar o colágeno. Melhorando a elasticidade da pele e o aspecto firme e jovem. Nos cabelos, ele equilibra a oleosidade e trata micoses e caspas e seborreias. Ele é bom contra rematismo, gota, dor de coluna, esporão, calcânio, dores musculares, anti-inflamatório, dores na cabeça, sinusite, gastrite, úlceras, entre outras. É expectante, é expectorante, antigripal, é bom contra gengivite, afta, antifungos, na pele, unha e cabelos. Então, pessoal, esse óleozinho aqui é uma maravilha. Quem tá com problemas na junta, nos ossos, artrite, artrose, esses problemas, é só passar ele e tomar três gotinhas. Ele não pode ser tomado em muita quantidade, pessoal, porque ele é um óleo bem concentrado. Ele tem um cheiro e um sabor forte, pessoal, mas ele é muito bom pra pele, pra saúde. Pra usar na pele, pessoal, no cabelo, você coloca no creme. No creme de passar na pele, no creme você vai deixar no cabelo e passa um pouquinho. Pode colocar no creme pra dar hidratação também, mas o bom é passar e deixar, né, pessoal? É bom no creme de deixar. Ele é ótimo, pessoal. Quem usar aí vai gostar. O certo, pessoal, é vocês conseguirem o óleo natural, sem misturas, né? Porque tem pessoas aí que colocam a mistura nele. Ele natural, ele é um óleo grosso, ó. Aqui nós tiramos, extraímos. Eu sou, meu marido é extrativista. Quer dizer, eu trabalho extraindo plantas medicinais da natureza, mas o óleo de podólico quem extrai é ele. Então, nós usamos, isso aqui é uma coisa que eu falo e garante, porque aqui em casa nós usamos sempre o óleo de copaíba. Na verdade, aqui na nossa região, região de Cabelinha Minas Gerais, nós chamamos de óleo de pau d'olio. Ou pau de óleo. Óleo do pau, óleo de pau d'olio. Ele é ótimo, pessoal. Mas é a questão que eu falei. Você tem que conseguir ele um óleo natural. Aí, aqui, eu sempre coloco... Quer ver? Ne vidro que tem com pinga gotinha. Esse vidro aqui mesmo é um vidro de adoçante. Esse aqui é de adoçante, pessoal. Aí você pinga as gotinhas. Você pode colocar nos vidrinhos, lavar bem lavadinho, vidro de pirona. Esses vidros de remédio que a gente toma as gotas pra você colocar. Porque aí você vai contar as gotas, vai pingar as gotas. Você não vai expedir sal o seu óleo e vai usar da maneira correta. Pra tomar é três gotinhas, pessoal. Pra passar, você pode passar a quantidade que você desejar. Mas umas três, quatro gotinhas também no creme pro cabelo ou no creme pra pele. Ou se é pra passar num reumatismo, alguma coisa assim. Você passa ele puro, pessoal. Ele é meio pegajoso, pessoal. Você pega nele, ó. Fica meio colando, ó. Ó. É natural do óleo. Então, por isso que eu falo. Vai usar pro cabelo ou pra pele e coloca no creme. Se for usar pra algum problema aí, você passa ele direto na localidade. Por exemplo, na coluna. E além de passar, você pode tomar três gotinhas de manhã. É bom tomar de manhã, pessoal. Em jejum. Melhor ainda, mas... Quando você tá com queimação, pessoal. Com gastrite, o estômago tá queimando. Você pode pingar três gotinhas dele também e tomar que passa a queimação na hora. Ele é ótimo pra gastrite também. Então, o que eu tinha pra falar hoje do óleo de pó do óleo é isso, pessoal. Do óleo de copaíba ou o óleo de pó do óleo, tanto faz. É... É isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostar, já se inscreva no canal. Deixa like, deixa comentário aí pra mim. E ative o sininho... É... Pra tá por dentro das... Dos próximos... Dos próximos vídeos. Ative o sininho pra receber as notificações. Compartilhe com os amigos nas redes sociais, pessoal. Veja o vídeo inteiro, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Beijos.